Gente, como é que vocês estão? Tudo bem, professor Fábio Chaves? Quinta-feira eu vou estar tirando dúvidas, eu vou estar fazendo um vídeo. Não é exatamente um vídeo que tira dúvidas, não. É um vídeo-aula sobre Google Forms e os detalhes mais interessantes do Google Forms. Eu sou professor como vocês e eu sei que a luta e o tempo é curto. São curtos para a gente preparar toda essa questão de material. Então, gratuitamente, eu vou preparar um vídeo tirando as principais dúvidas dos professores com referência ao trabalho com o Google Forms. Quinta-feira, tardezinha, no início da noite, eu devo soltar aí no meu canal no YouTube e esse vídeo está dando uma pequena aula para vocês aí, tá bom? Eu espero que eu possa ajudar vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.